Galera, vocês sabem que nós fizemos uma cobertura gigantesca de Black Myth e o Kong aqui no canal. Cobrimos antes do seu lançamento, cobrimos o lançamento, estamos já jogando o NG3 com vocês atualmente em live, inclusive hoje vai ter, se tudo der certo, se Deus quiser. E agora, né, nós estamos cobrindo também pós-lançamento, com vídeos de dica, um monte de coisa, informações que vão surgindo. Querendo ou não, caras, o que mais está pegando agora e que está levantando a curiosidade, não só minha, mas eu acredito que de todo mundo aqui no canal, é saber o que vai acontecer na DLC, que já foi confirmada pelo principal investidor da Game Science, né, que está sim em desenvolvimento. Eu, particularmente, acredito que não vá ser uma apenas, né, eu acredito que nós teremos aí duas DLCs, no mínimo, tá. Muita coisa, nós sabemos que o jogo não colocou na versão final, algumas podem ter sido descartadas mesmo, mas se de fato, inicialmente, eles pensavam em fazer 12, 13 capítulos e só foi 6, muita coisa teria que ter sido descartada, né, então eu acho que não foi bem esse o caso, eu acredito que eles tenham, sim, separado para colocar em conteúdos depois, né, separadamente, como DLCs, expansão, e pouco a pouco vão surgindo rumores, suposições, um monte de coisa na internet, e claro que a gente está de olho, e agradeço demais, porque as coisas que eu não estou de olho, vocês acabam vindo e comentando e me mostrando, como por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, era algo que eu não estava a par, e o maninho Anderson França, beijo no seu coração, Anderson, obrigado pela colaboração, viu, ele foi lá na nossa página do Facebook, me marcou lá sobre as informações, eu fui atrás dar uma olhada em alguns grupos, né, que eu estou fazendo parte de Black Myth e o Kong, você também pode lá no Facebook ter um monte, e aí eu vi a publicação em questão, galera, é o seguinte, basicamente o que estão comentando é que a DLC, não sabemos ainda o que vai acontecer sobre o que é, né, a DLC de fato, mas aparentemente, segundo esses rumores e suposições, nós teremos a presença da quarta filha da Madame Aranha lá, vocês se lembram? Daquela menina que tinha o risco aqui, assim, tipo chorando, que ela nos ajuda várias vezes no capítulo 4, e por fim, é capturada por aquele, tem um nome, mas eu não vou lembrar agora, mas por aquele, aquela cegonha, garça, sei lá, que impede que o mãozinha acabe finalizando a gente, vocês sabem que no ato 4, se nós pegarmos os três selos, né, que aquela mina nos mostra ali em alguns pilares roxos, quando nós chegarmos perto do boss final, se nós seguirmos um outro caminho, tem vídeo de tudo isso aqui no canal, tá, só você dar uma espiada, nós encontramos lá aquele boss, né, alado, mãozinha, que nós enfrentamos depois ele, né, eu falo mãozinha, mas é aquele ser que tem um guardião, sei lá o que, que ele tem a mão vermelha no lugar da cabeça, e nós enfrentamos ele no ato 6, só que nós começamos essa luta ali no ato 4, no momento que nós somos derrotados, alguém ali no, nos, para a luta, na verdade, né, e é esse ser, essa garça, esse, enfim, esse bicho, ele basicamente nos diz, né, que sequestrou ali a quarta filha, que é quem nos ajuda e tal, e que vai fazer dela uma pílula de energia, algo assim, bom, ele some, desaparece, e agora surgiu na internet algumas imagens que mostram esse ser, né, essa garça e tal, é possível que nós tenhamos que ir ao encontro dele para resgatar a quarta filha da aranha, que ela realmente é raptada, tanto que quando nós estamos chegando ali naquele lugar, onde acontece toda essa luta e tal, a gente ouve o pedido dela de socorro, e aí ela já desaparece, né, bom, vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela aqui para que vocês possam ver o que eu estou vendo, está aqui, quem publicou isso aqui foi esse Alex Lan no grupo Black Mythic Wukong, um grupo grande que tem aqui no Facebook, e ele diz que pegou no Red Note, né, que é uma versão aí da, de um aplicativo muito conhecido na China, deixa eu colocar aqui a tradução, bom, vou colocar a imagem primeiro, tá, aqui vocês podem ver comigo, ó, nessa imagem a gente vê o Wukong, em um lugar, que eu não faço ideia onde é, e lá na ponta a gente tem aquele garça, eu falo garça, mas nem sei o que é esse bicho, mano, mas ó, está lá, está vendo, ó, e segundo a postagem, o, a menina, né, ela está presa aqui, ó, nesse lugar enorme aqui, e segundo ele, está cheio de pílulas aqui, bom, deixa eu colocar aqui a tradução, que daí eu acho que fica melhor da gente ver, eu vou traduzir aqui a página, que daí fica melhor, né, ó, basicamente na postagem dele está dizendo assim, ó, foi extraído do livrinho vermelho e o número lá, que é esse número que está aqui embaixo aqui, opa, aqui, e esse livrinho vermelho é aquele aplicativo que eu estou falando aí chinês, parece que nós podemos, na publicação dele ele está falando isso, parece que nós podemos ir ao Palácio do Céu, e salvar a quarta filha da aranha na DLC, ela está presa dentro daquela fornalha de pílulas, que é isso aqui, na segunda imagem, a legenda, isso aqui, né, está dizendo o seguinte, junte-se a ela e torne-se minha pílula, você pode aumentar o meu poder, que é o que aparentemente, a garça aqui, né, está dizendo aqui embaixo nessa legenda, tem bastante gente comentando lá na publicação, perguntando se é real, se não é, o cara está dizendo que é, inclusive, algo da própria Game Science, só que, o que ele usa como referência, está um pouco estranho, aí ele fala que, não, é legítimo, é da Game Science e tal, aí ele mostra isso aqui, mas isso aqui, para mim, não está dizendo muita coisa, entendeu, essa mina aqui, vocês estão lembrados dela, para mim, isso aqui não está dizendo muita coisa, porque está dizendo aqui, confidente, o que é confidente, não deveria ser Game Science, então está um pouco estranho, mas eu coloquei no Google Tradutor, essa imagem, e aí ele me trouxe o seguinte, cara, pode estar, não 100% fiel, mas sei lá, está dizendo o seguinte, afinal, ela não conseguia ver as montanhas verdes, fora de suas montanhas, com ele, pessoal, esta é a última vez, que a quarta irmã, irá ajudá-los, e aqui tem uma marcação, aqui ó, da Game Science mesmo, bom, não sei mano, não sei, a gente ainda não tem como, provar nada, nem, mas, eu me lembro dessa cena, em que, realmente, galera, quem lembrar dos nomes certinho, pode colocar aqui, eu não vou lembrar, eu sou horrível para nomes, mas, só lembro da minha esposa, da minha gatinha, da minha mãe, então assim, coloquem aqui, os nomes da garça certinho, mas enfim, eu me lembro dele, falando isso, que ia sequestrar ela, tal, que ela ia virar uma de suas pílulas, tal, e, ele some no céu, né, e aí a gente não sabe mais nada, cara, se isso aqui for uma montagem, o que pode ser também, a gente não sabe, tá muito bonito, viu, com esses seres aqui do lado, ó, tem um de cada lado, não sabemos se, e é só a parte da decoração, ou se realmente são orgânicos, e teremos que lutar contra eles, né, esses dois cachorrão, sei lá o que, e também, muita gente está comentando sobre, essa imagem aqui, ó, também, aparentemente, pega no mesmo aplicativo, onde nós vemos, um, um templo, eles estão dizendo na legenda, que é um templo draconídeo, debaixo d'água, não faço a mínima ideia, se pra você que conhece bastante, a história do, jornada a oeste, se isso faz algum sentido pra você, comenta aí, porque nós estamos, basicamente, na fase das teorias novamente, né, tudo que for saindo, eu vou tá trazendo, vou tá comentando, vou tá jogando na mesa, pra que vocês possam comentar também, pô, eu acho que seria legal sim, a gente ter, né, a participação da quarta irmã, da quarta filha lá da aranha e tal, porque realmente ela foi sequestrada, pô, vai acabar o jogo, né, vai acabar as DLCs, vai acabar todo o conteúdo, já que, aparentemente, os próximos Black Myth, não serão, né, com o, o Kong, então a história dele tem que terminar aqui, e a história dele vai terminar, do predestinado, vai terminar com essa menina sequestrada, que nos ajudou, tanto no Ato 4, pra mim faz muito sentido, não sei se na primeira DLC, na segunda ou em algum, não sei, mas pra mim faz muito sentido nós irmos atrás dela, né, não sei se existe um motivo plausível pra isso, mas eu gostaria de vê-la novamente, e se enfrentarmos aquele garça, melhor ainda, porque ele foi safado, pegou ela e sumiu, sem vergonha, bom, enfim, comenta aí o que vocês acham, tá, eu tô aprendendo com esse jogo, sobre a jornada a oeste, então eu não manjo muito do que veio, né, na história original, mas vocês que manjam disso, comenta, se faz sentido, não faz, o que vocês acham, eu gostaria de saber, e mais uma vez, cadê o nome do maninho? Anderson França, obrigado por ter me marcado, e ter trazido essas imagens, essas informações pra mim, tá bom? Beijo no coração, é nóis, valeu pessoal, até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.